Há uma musiquinha de sabor regional que lembra uma lareira e o gostoso não fazer nada adiante do fogo que se chama Ponha Mais Madeira na Fogueira. E aqui está essa música e também nossa convidada especial de hoje, senhorita Kensey Bergen. Ponha Mais Madeira na Fogueira. E vamos cozinhar um churrasquinho, depois vá trocar o pneu do carro e lavar as minhas calças e o brugias. Vamos, baby, remende as minhas calças e os meus chinelos, esquente a água pra fazer um chá, ponha Mais Madeira na Fogueira. Baby, explique então por que vai me deixar. De domingo não deixo lavar o carro e aviso até quando você engordou. Pode pensar em mim se vou pescar, tanto amor um homem nunca demonstrou. Sempre ajudei a vestir sua irmãzinha e nem deixo ela beber a noite inteira. Então larga do meu pé, eu gosto quando é boazinha, pois não se deve brigar por besteira. Oi, ponha Mais Madeira na Fogueira. E vamos cozinhar um churrasquinho, depois vá trocar o pneu do carro e lavar as minhas calças e o brugio. Vamos, baby, remende as minhas calças e os meus chinelos, esquente a água pra fazer um chá. Põe a minha mãe Madeira na Fogueira, baby, explique então por que vai me deixar.